Gente, é o seguinte, vamos para a nossa cozinha que é bem melhor, né? Porque a gente vai acompanhar agora uma deliciosa receita. Uma sugestão aí do nosso chefe é um bolinho de uma fruta que não é muito comum aqui na região não, mas que você vai acompanhar a partir de agora. Vamos lá! Bom dia! Estamos de volta aqui na nossa cozinha, aqui na cozinha do Tudo de Bom. E hoje eu vou preparar uma receita de uns bolinhos. A gente pode chamar de bolinho, pode chamar de muffin, mas na verdade são os bolinhos aqui de mirtilo. Mirtilo é uma frutinha bem roxinha, na verdade você pode substituir também por morango, por ameixa, pode substituir também por uva passa e é essa a nossa receita de hoje. Um bolo muito fácil, basta misturar todos os ingredientes e já vai estar pronto. Então para começar, eu já vou bater aqui as claras em neve. Então tenho aqui duas claras. Pronto! Agora que já está batido aqui as claras em neve, eu vou misturar aqui farinha de trigo, açúcar, acrescentar aqui a farinha de amêndoas, mas vocês podem substituir também por uma farinha de castanha e de caju. Então é só misturar esses ingredientes aqui. E acrescentar aqui a manteiga. misturar bem e botar aqui também o nosso extrato de baunilha ou essência de baunilha, que dá um saborzinho muito bom também para esse nosso muffin, para esse bolinho. Então vou misturar bem todos os ingredientes. Então, tudo misturado. Agora eu vou bater só um pouquinho mais, vocês podem fazer isso na batedeira, porque se tiver algum grumo de açúcar ainda, que a gente não dissolveu, ele vai desmanchar. Aí você pode peneirar esse açúcar antes de usar na receita, que daí vai evitar que isso aconteça. Pronto, agora todos os ingredientes bem misturados. Aqui eu tenho uma assadeirinha, na verdade, de vidro para assar pudim, pode ser em forminhas de alumínio também. Só colocar ela untada e coloca a nossa mistura aqui e leva para assar no forno. Cerca de 25 minutinhos, 160 graus, isso aqui já vai estar pronto. Como eu usei um pouco de farinha de trigo, que tem fermento, então eu não vou encher muito a forma. Aí é só colocar alguns mirtilos aqui em cima. Se quiser, pode colocar também no recheio. E levar para assar no forno. 160 graus, 20 a 30 minutinhos, já vai estar perfeito os seus bolinhos de mirtilo. E são esses que a gente tem aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. E até o próximo programa, com mais receitas aqui direto da nossa cozinha, aqui do Tudo de Bom, para você. Tchau, tchau. Gente, delícia, super fácil de fazer. Vou pedir ao nosso chefe do ano, né, para mandar os ingredientes, a quantidade certinha. Tem gente que gosta de fazer essas receitas super fáceis. Está reclamando só dos ingredientes. Então a gente vai providenciar isso para o nosso telespectador, com certeza. Mas a gente vai para o intervalo. É, mas fica tranquilo, porque se perdeu a reportagem, não conseguiu anotar todos os ingredientes, é só acessar mais tarde o nosso Facebook. Está aí o endereço. E lá vai estar a reportagem completa. E aí você, com mais calma, assiste, anota e faz a receita. Depois tira a foto e manda para a gente. É, eu quero ver esse novo chefe surgindo aí em você. É, eu quero ver esse novo chefe.